Música Reconciliação de Bela Addi e Teu Equide é uma questão de tempo Música O ex-casal terminou a relação em novembro de 2016 Música Apesar de Bela Addi e Teu Equide terem posto fim a relação em novembro de 2016 Os fãs do ex-casal ainda tem esperança de ver a modelo e o cantor de novo de mãos dadas Música Agora, os desejos dos admiradores da dupla podem estar um pouco mais perto de se tornar em realidade Recentemente, a imprensa internacional avançou com rumores de uma possível reconciliação Música É apenas uma questão de tempo, disse uma fonte da Uzu e Equide Quando eles estiverem preparados para voltar, eles vão fazê-lo, acrescentou Música De recordar que Teu Equide namorou com Selena Gomes durante 10 meses Com um encontro final em novembro do ano passado O fim do namoro terá sido motivado pela reconciliação da cantora com Justin Beber Com quem permanece até agora Música 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 Música